Não dá para ver, shh é isso Não, 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 não Não tem, não vem, não há Não tem sua memória Põe não hã... Não, não tem cartas de tudo, isso assim Mimia que vai Tava! Vivo! 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 Vivo vivo, vivo! 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 Puxa, nunca mais deixou para a�시le Foz do santo Bom dia, bom dia Estou! Não, 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 não. Então, não é o maratório. Beto, não é o maratório! Oh! Oh! Ovo está chegando! 3! 2! 3! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! Obrigado. 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 Bravo! Bravo. Bravo! iga! Sangenta Obrigado. 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 Boa, 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 boa. 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 Boa, boa.